A Autarquia Educacional do Araripe está realizando hoje a primeira aula inaugural que está acontecendo aqui na quadra da AEDA. O encontro está contando com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Marcelino Grancha. Considerada uma das festas mais importantes que uma universidade pode ter, a primeira aula inaugural da AEDA contou com a presença de alunos novatos e veteranos. Em meio à cerimônia, a aluna Francisca Érica, que tirou em primeiro lugar geral no vestibular, se emocionou ao falar sobre sua conquista. Primeiramente, boa noite a todos. Eu estou muito emocionante de estar aqui com todos vocês. E muito feliz por ter conseguido esse feito, uma aluna de escola pública, que passou em primeiro lugar no vestibular geral da AEDA. Confesso que eu fiquei extremamente surpresa. Mas eu batalhei muito para isso, eu estudei muito para isso. Não somente perder madrugadas, acordar no meio da sala, com o livro do lado, dormindo com a chanzinha e a mãe brigando. Minha mãe, mãe, te amo. O Prevulpe foi algo muito importante na minha formação também. Os meses que eu estive no Prevulpe, todo sábado e todo domingo, rodando super cedo, me esforçando muito para estar lá. E todos os professores do Prevulpe, extremamente capacitados, inclusive tem uma professora de português ali, que me ajudou muito nas redações. Redação sábado, redação domingo. Redação sábado, redação domingo. Dona Assisinha, que sempre esteve lá nos apoiando, nos dando, não desista. Essa é uma chance única para todos. Já que eu recomendo a todo ano do terceiro ano, ensino médio, que não se considere que não esteja pronto. porque a escola pública, de certa forma, ajuda muito. Mas eu recomendava que você, todos os alunos, procurem estudar em casa. Procurem o Prevulpe. Procurem o Prevulpe, porque é muito importante. É um grande reforço para todos os alunos. E eu estudei, desde a quinta série, na escola, Padre Luiz Gonzaga. Muitos até questionavam, ah, Padre Luiz Gonzaga não é uma escola, assim. Muitos questionavam, não. Os professores da escola Padre Luiz Gonzaga são extremamente capacitados. Todos os professores. E eu sou muito grata a todos eles por sempre estarem lá. Me apoiando, apoiando a minha, meus colegas. Não foi só eu, a minha turma que passou, investiu lá ainda. Vários outros colegas meus passaram e eu fico muito feliz por todos. E eu estou me sentindo muito desangeliada de estar aqui, representando toda aquela turma, aquele terceirão, que eu tanto amo e sempre vou amar e sempre vou levar eles comigo quando eu terminar a faculdade, quando eu me encaminhar para o mestrado, doutorado, se Deus quiser. E... Eu gostaria de agradecer a todos e parabenizar todos os alunos aprovados no vestibular ELE 2014.1, né? Que os que não entraram agora, no primeiro semestre, vamos entrar no segundo, né? E que sejam muito bem-vindos a todas as faculdades da AEDA. E... Ah, boa noite a todos. Desculpe, que eu estou aqui. Além do secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, também se fizeram presentes a vice-gestora da AEDA, Kalina Ramos, representando a gestora Maria Ramos, que não pôde comparecer ao evento por motivos superiores. Professores e diretores das faculdades Fafopa, Facisa e Faciagra e demais autoridades. Boa noite a todos e a todas. Um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. Meus cumprimentos a todos em nome de algumas pessoas aqui da mesa, de alguns representantes de instituições parceiras da nossa luta, da professora Kaline, da psicóloga Kaline, vice-diretora aqui, Ramos, representando a dona Maria Ramos, presidente atual da Autarquia, Giordano Andrade, representando o prefeito, Alexandre Raiz, quem tive ontem, fomos visitar rapidamente mais uma iniciativa, mais uma iniciativa do governo do estado através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, junto com o vereador Edvaldo, aos distritos de Moraes e Lagoa do Barro, onde nós vamos dispor agora em 30 de março uma telefonia móvel, internet móvel, tecnologia 3G, e logo em seguida o distrito de Mascente e Gegeminho. Aluciano, capitão, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, aqui representando o conjunto dos vereadores da nossa cidade, das cidades vizinhas, aqui presentes ainda, Edvaldo, como se tem, vereador do Alval, da Saúde, ao ex-prefeito, doutor Valmir Lacerda, dona Dionéia Lacerda, ex-prefeito da cidade, aos professores Jamilson, Sarlietti e Morgana, representando todo o corpo docente da nossa Autarquia Municipal e dos diversos faculdades que a compõem, ao da Olinda, do ProUF, juntamente com a Arunita, sintam todos e todas, sintam-se todas e todas cumprimentados. E o meu forte abraço para o governador Eduardo Campos em cada um, em cada um de vocês. Eu gostaria, eu poderia apenas dizer rapidamente, apenas uma frase aqui, depois de ouvir, e então até encerrar a sua unidade, depois de ouvir os dois estudantes que aqui compareceram, e com certeza resume um pouco da história de muitos de nós aqui presentes, pelo menos da minha, eu tenho certeza que reúne. Porque desde que saí do Petrolina em 1978, uma família grande aqui dessa região que você está aqui, Parnamirinho, Oriculia, etc., e fui estudar em Recife, também oriundo de escola pública, estudava no EMARF, e passei no vestibular de engenharia civil em sétimo lugar, não passei no primeiro lugar, mas pelo menos foi sétimo lugar, de engenharia civil na Federal, que já era um verdadeiro feito no ano de 1979, que o que a gente poderia dizer é o seguinte, estudem, 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 estudem muito. E isso serve para todos nós, inclusive aqueles que já se formaram, mas que na sociedade moderna, na sociedade atual, nós somos obrigados a continuar estudando, até ficarmos bem velhinhos e já levados pelos netos, mas estudando. Então vamos estudar nós, com neto, com bineto, mas esse é, de fato, o grande lema, o grande desafio de criarmos as condições para que a nossa juventude brasileira possa estudar, estudar e estudar. O evento foi encerrado com as palavras de Giordano Andrade, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Araripina. E agora eu coloco a minha fala, até quebrando todos os protocolos, coloco a minha fala muito particular e íntima, mas o meu voto sincero e a minha vontade, o meu desejo é ver este homem visionário, que é o nosso governador, dar voos mais altos e chegar à presidência da República. Desculpe fazer desse meu discurso um discurso político, quando, na verdade, aqui tudo noteou de uma forma tão científica, tão intelectual, no entanto, eu não poderia deixar de fazer essa fala. Nós temos pessoas tão bem intencionadas, corretas, como a gestora dessa autarquia, Dona Maria Ramos. Temos um alinhamento perfeito para fazer dessa autarquia a maior autarquia do Estado de Pernambuco. Professores, nós temos, de altíssimo nível. Acadêmicos, nós temos, prontos para dar a sua contribuição, se envolvendo das pequenas coisas às máximas coisas. Cidade, nós temos, com o porte de principal cidade, lhe permitam todas as outras aqui representadas, mas Araripina hoje cresce e tem notoriedade no Araripe e nos estados vizinhos como uma das cidades de maior valor econômico por conta do polo, gesero e de tantas outras coisas. Então, senhores, eu sou um dos otimistas que está aqui nessa aula inaugural, dizendo que acredito muito no ensino superior na cidade de Araripina, acredito muito na EDA e o senhor, talvez, secretário, nobre secretário, seja, talvez, um sinal de que a gente está esperando o governo do Estado presente em uma aula inaugural. Isso é fantástico, isso é muito bom. E o senhor está aqui nos dando uma aula e se comprometendo de uma certa forma a repensar, a pensar de que forma os investimentos podem chegar mais facilmente na nossa Araripina. Obrigado, secretário. Leve o nosso abraço e cumprimentos ao governo do Estado. Contem conosco. o que depender de Araripina estamos para levar Pernambuco ao cenário nacional. A todos, boa noite. Muito obrigado. Senhor secretário, como é que o senhor vê essa primeira aula inaugural, que no caso foi a primeira da EDA? Eu vejo com grande felicidade e alegria de estar aqui na região e participar da aula inaugural em função de que o mote dessa aula inaugural foi essa política pública que o governo de Pernambuco, o governador Eduardo Campos instituiu, o PROUP, que é um programa de apoio às autarquias municipais de ensino superior do Estado de Pernambuco, que é um reconhecimento ao esforço de gerações de empreendedores e educadores que há décadas, há 20, 30, 40 anos atrás, ousaram construir, organizar, instituir o ensino superior nesse interior do Estado de Pernambuco. É claro também que é um grande apoio ao estudante, ao filho do trabalhador, ao trabalhador, ao rimo de família que não pode ir para a capital, aliás, não deve ir tendo oportunidade. Então, o PROUP é uma grande oportunidade que se dá à juventude pernambucana de ter um curso superior. Então, nós viemos aqui nessa aula inaugural comemorar o PROUP que está fazendo dois anos de êxitos inquestionáveis como política pública de apoio ao ensino superior e a interiorização desse ensino superior no Estado. Na sua opinião, qual a importância dessas bolsas do PROUP principalmente para os filhos de agricultores? As bolsas são muito importantes porque permitem o acesso, trazendo mais igualidade, uma justiça social. Nós estamos com o plano sempre de também estar atrás não só de bolsas, mas até de outros incentivos em que a gente consiga fazer esse acesso das pessoas realmente mais em vulnerabilidade social para conseguir o acesso à educação, o que é muito importante para a nossa comunidade e a nossa sociedade.